A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Os bombeiros voluntários de TAPs atenderam no final da tarde da terça-feira, 6 de fevereiro, uma ocorrência de incêndio florestal na localidade de Capão do Leão, no interior do município. Conforme os bombeiros, ao chegarem no local, verificaram que o incêndio já estava atingindo uma moita de taquaras e um mato de eucaliptos. Com a propagação das chamas, algumas residências próximas do local e um engenho de arroz corriam o risco de serem atingidos. Felizmente, os bombeiros conseguiram controlar as chamas. Ninguém ficou ferido e sem prejuízo às residências.